Olá gente bonita! A Billie Eilish não tem do que reclamar nesse momento. Com apenas 17 anos, a combinação de música, ASMR ou ASMR, raiz do cabelo verde e roupa larga atraiu milhões de fãs que apoiam Billie incondicionalmente, inclusive nos momentos mais difíceis da vida dela. E não pense que Billie Eilish tem medo de se abrir, diferente de muito famoso por aí, mas ainda esconde muito mais do que a gente pensava. Claro que nada fica escondido de Breno e Xuliana, então deixa o seu like e vem comigo! Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos! Billie Eilish não tem filtro na hora de falar sobre nada. Isso a gente já sabe, por mais séria que ela pareça, é só a cara. Ainda assim, agora que ela resolveu falar mais sobre o distúrbio do qual sofre, a síndrome de Tourette. Esse é um distúrbio neurológico, caracterizado por causar movimentos ou sons involuntários, tipo tics, que podem resultar até em palavras ou gestos obscenos. No caso de Billie, ela explicou que os sintomas são mais leves e se manifestam em movimentos involuntários e muitas das vezes ela consegue evitar graças a algumas técnicas especiais. Mas, temos que lembrar que a menina está sob o olhar atento de muitas pessoas. Mesmo antes de falar abertamente sobre a síndrome, tinha gente que já tinha percebido alguns movimentos inesperados que Billie faz em algumas entrevistas, ao ponto de criarem compilações desses momentos achando que eram divertidos, sem na verdade saber que era por causa da síndrome. A primeira vez que a Billie falou abertamente sobre a síndrome de Tourette foi em 2018, quando essas compilações vieram à tona. Em um post, ela quis ser redireta e parar com as especulações. Segundo Billie Eilish, o fato de nunca ter falado sobre isso até aquele momento é porque não queria que a primeira coisa que viesse à cabeça das pessoas fosse a síndrome e não a música. E não tá errada não né? A menina sempre tenta dar e mostrar o seu melhor e como ela mesma disse, até quando tá doente, não gosta que cuidem dela. Por não gostar de ser vista como vulnerável, prefere esconder a dor e o choro. A bicha pode estar morrendo, mas sempre dá 100% em qualquer coisa que faça, dizendo que Billie nunca vai cancelar um show, só morrendo. Só que a síndrome virou notícia de novo depois de uma entrevista de Billie no programa da Ellen DeGeneres, mas dessa vez com um significado muito mais profundo. Billie disse que quando falou publicamente sobre ter a síndrome de Tourette, a resposta que teve foi incrível porque as outras pessoas com essa mesma condição se sentiram encorajadas para falar sobre isso também. E Billie ficou muito emocionado, sentindo uma conexão ainda maior com os fãs. Bonito né? Billie também admitiu estar lidando com a depressão por vários anos, desde os 13 até recentemente. Em uma entrevista a Rolling Stone, ela mostrou ao editor Josh Isch um caderno onde costumava colocar tudo que vinha à cabeça. Várias páginas com palavras soltas, desenhos dos monstros que habitavam sua cabeça, trechos de músicas, alguns dos artistas favoritos e outras ideias para suas próprias músicas. Vale dizer que parte dessa depressão é por causa da fama repentina. Um exemplo foi quando o endereço dela vazou e em um único dia, vários fãs apareceram na casa dela, incluindo o homem mais velho que dirigiu a noite toda, cruzando o país só pra vê-la. Bizarro. Mas calma que não tem só coisa ruim não, a fama também trouxe coisa boa. Billie falou sobre como ficou impactada com a reação da irmã mais nova de Camila Cabello, a Sofia de 12 anos, ao se encontrarem pela primeira vez. Nem com a Taylor Swift, a Sofia ficou emocionada desse jeito. Mas aí eu te pergunto, você acha que os famosos tem que se expor assim como a Billie Eilish fez ou eles deveriam manter isso em segredo e focar apenas no trabalho? Tô te esperando aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo que curte a Billie Eilish com ASMR, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!